Oi gente, tudo bem? Ah, eu espero que sim. Eu sou a Mari Santiago, pra quem não me conhece, e no vídeo de hoje eu vi um muito bonita, porque sim gente, como vocês já viram no título do vídeo, sim, mais uma vez eu venho com um ensaio fotográfico, meio sexy, mas é porque gente, eu ia fazer diferente. Mas é 30, trintei, trintou, então tinha que ser um vídeo com uma pegada mais madura, não é mesmo? Apesar de a maturidade estar longe de mim. Mas enfim, esse vídeo eu comecei mais cedo, só que ele mudou totalmente a concepção. Mas assim, antes de eu continuar com o vídeo e você entender tudo isso, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, tá bom? Então, ativa o sininho que é muito importante, porque toda vez que eu passar um vídeo você vai ser logo notificado. E também não esquece de deixar o like logo de início, pra família Mari Santiago crescer, como eu costumo dizer, a família mais doida desse Brasil, desse mundo, é aqui, é a nossa. Então, se você não faz parte, vem fazer parte da minha família. E é isso, agora vamos lá pro vídeo. Voltei. Gente, como eu estava falando, esse vídeo eu tô fazendo quando eu terminei as fotos, porque eu mudei completamente a intenção do vídeo. O vídeo era fazer umas fotos num apartamento das minhas amigas, aonde eu moro aqui mesmo, fazendo prédio, fazendo a região da piscina. Só que a foto demora. E começou a ficar uma pegada bem pra o sensual. E como eu tô fazendo 30 anos, eu falei assim, não, então vamos fazer só as fotos no apartamento, em vários ambientes. Então, o ensaio vai ser somente um ensaio mais sensual e tal, pra vocês se inspirarem. Espero que vocês gostem, tá? E agora eu vou mostrar um pouquinho o apartamento da Miriam e mostrar onde nós tiramos as fotos pra dar dica pra vocês de como as fotos ficaram, tá bom? Gente, peço desculpas pelo barulho, tá bom? Mas vamos lá, como eu tava explicando, aqui é o quarto da Miriam, então tem uma pegada muito good vibes. A gente tirou tanto com a cortina aberta quanto a cortina clarinha, aquela luz ali bem no cantinho, dá um ar mais quente pro ambiente. E aí eu vou tá colocando as fotos daqui a pouco pra vocês verem. E essa poltrona, nós tiramos as fotos aqui também. E o que acontece? Eu tô mostrando, a câmera eu comentei, ah tá, eu lembrei de onde eu parei. Eu falei sobre a questão do lençol branco, é que fica mais bonito. Se você não tem, pede pra alguém emprestado. Ah, mas não tá podendo... Ai gente, lava direitinho, sabe? Lava, passa, não vai pegar covid não. E uma poltrona, ah, eu não tenho uma poltrona bonita como essa. Pega uma cadeira que você tem, pega um banco, coloca um tecido por cima, vale o que vale a intenção. Tiramos uma foto aqui nesse corredor também, colocamos a plantinha, não tinha nada, colocamos a plantinha, deu uma outra vibe. Tiramos aqui na sala dela de jantar, tiramos umas fotos e tiramos na sacada dela também e na cozinha dela. Então assim, usamos vários ambientes, procuramos sempre a claridade. E como eu falei pra vocês, vou tá colocando, não sei se eu tô colocando já de onde que eu tô falando, mas eu vou tá colocando as fotos direitinho pra vocês verem como ficou. E é isso, eu vou mostrar também um pouquinho o apartamento da Tamiris, a gente somente tirou lá no quarto. E eu vou mostrar o look, gente, é aquela coisa. Isso daqui não é meu, tá? Eu peguei as melhores roupas que eu tenho, a Miriam que fez a minha maquiagem, como também eu vou tá colocando aqui no vídeo. E é isso, é se jogar. Aí, tem que sair daqui pra frente depois. É difícil. Mulher. É uma vergonha de eu me tirar foto mesmo. Sim, é vergonha não. Mara, eu adoro quando você tá distraída, assim, falando. É, acho melhor mesmo. A doida de sempre. Dá um sorrisão aí com o dente de cavalo. Obrigada. Mara, eu vou te dar um sorrisão aí com o dente de cavalo. Mara, eu vou te dar um sorrisão aí com o dente de cavalo. Mara, eu vou te dar um sorrisão. Gente, vamos lá Espero que o vídeo fique bacana Acabou as fotos Eu mostrei pra vocês um pouquinho Gravei um pouquinho Mas como eu tô com roupa íntima É meio complicado mostrar Mas o que eu quero mostrar aqui A inspiração que vocês usam é assim Pega um lençolzinho branco se você não tem Pede pra amiga Essas bexiguinhas aqui De idade, como é pra aniversário Fica bacana Esse Mario já tinha, como vocês viram E aqui as taças de vinho Você pode colocar suco Se você não bebe Suco de uva, faz um suco de uva bem concentradinho E faz com o que você tem Pode colocar um biscoito creme crack Não tem geleia, tudo bem Coloca em um potinho bonitinho Um pouquinho de manteiga Que você tem, precisa de margarina Pega um pouquinho de frutas Como eu mostrei pra vocês E é isso, aproveitamos a claridade Tiramos fotos de várias posições E eu vou estar colocando Agora Umas duas ou três fotos Que realmente ficaram boas Então é isso É só pra servir de inspiração Tá? E agora eu tô com essa roupa aqui A gente tá subindo Porto apartamento Pra tá fazendo outras fotos lá Eu gravo um pouquinho mais lá E procuro explicar melhor pra vocês Que eu não sei se ficou muito bem Explicado aqui, tá bom? Então gente, mais ou menos assim Você faz a pose pra claridade Ela tá ali E é fazer carão Bem bonito Bem jogado esse cabelo A Prana já quer aparecer Nossos contatos Já aproveita Já interage Vem cá Vem cá Vem cá, eu vou tirar foto Com esses olhos lindos Pega ela Não, 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 deixa Deixa, deixa Deixa aqui Pega ela, amiga Pode pegar e colocar ela no colo Eu acho que é tipo É mais bonita Ai, que coisa Ai, que coisa Ai, caramba Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Descobe só um pouquinho Aí, aí Abaixa só um pouquinho O prato Pode fazer a boca Pode fazer a boca Segura, segura Você não vai olhar pra mim Mordendo, tá? O prato O prato Tchau, tchau. Então, acho que vocês viram um pouquinho, né? A gatinha apareceu, deu pra fazer. Vou colocar aqui pra vocês umas fotos, umas duas fotos de como ficou aqui. E agora vamos usar esse mesmo ambiente, mas já não vamos mais usar a bandeja de café da manhã. Eu vou trocar o look também. Daqui a pouco eu volto. Mudamos. Aproveitamos aqui a sala. Eu tô de longe de ir, gente. Me respeita, pelo amor de Deus. E aí estamos tirando umas fotos aqui, aproveitando, tem a sacada dela. Então tá ficando bem bacana. No final eu posso lançar duas sortinhas pra vocês verem como ficou. Tchau. 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 Vira pra cozinha e vira pra... no fogão. Isso. Vem que tá cozinhando, tá cozinhando. Tá, fica aí, fica aí. Vira pra cozinha e vira pra camisa. De volta, gente. Estamos aqui. Aonde? No apartamento da Miriam. Com o quarto já, com outro clima. Que fechou a cortina. Ficou esse climinha. Mas... Morreu. Eita, tirou umas das fotos. A Miriam tá aqui. Aí, gente, aqui essa poltrona maravilhosa. Eu tirei foto que eu vou estar colocando pra vocês. Assim, ela tinha poltrona. Poderia ser uma cadeira. O que que você tiver. Então, assim, gente. Ela tem uma poltrona, mas se você tiver uma cadeira, um banco... Enfim, você coloca. Coloca uma roupinha bacana. Eu usei esse vestido aqui. Essa blusinha também. Ai. E é isso. Usamos também o lençol da cama dela. Uma toalha branca também. Toalha branca todo mundo tem, não é mesmo? E eu acho que é isso. É... A gente só vai ficar com essas fotos mesmo. Porque já tiramos umas 200 fotos. E... Tá muito boas. Mas lá pra fora já vai sair um pouco do contexto. Pra fora já vai sair um pouco do contexto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vai vir outros ensaios em outra pegada, tá, gente? Não vai ser só sensual. Para, Mariana, você gosta de mostrar muito. Vai vir um negócio mais diferente aí, tá bom? É que hoje, 30 anos, aí resolvemos ficar nessa pegada. Mas como eu falei para vocês, emprestadamente eu usei o ambiente das minhas amigas e agradeço a elas por terem abrido a desacerta forma de intimidade delas. Me emprestaram roupas, me emprestaram isso, aquilo. Sabe? A gente tem que se virar. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Nossa, Mariana, essas fotos ficaram top, parece profissional. Sim, isso daqui não é meu, essa é a maquiagem amiga que me ajudou. Opa, voltei. O interfone deu uma tocada. Então, como eu estava falando, isso daqui não é meu, a maquiagem minha amiga que fez. Eu peguei várias coisas emprestadas, peguei as minhas melhores roupas. E é isso, se joga, sem medo, tá bom? É isso. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa muito like aí para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Vem fazer parte da família Marisa Santiago. Agradeço demais as minhas amigas, Miriam e a... Eita, até a Miriam, por me ajudarem, por disponibilizar espaço e tempo delas. E é isso, espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado, viu? Beijão, não me complicando toda. Até o próximo vídeo, até o próximo Instagram fotográfico. Tchau, tchau.